E aí, 13! Você pensou que a saudade em seu peito não batia? Você não acreditou que meu abraço te esquentava em noites frias? Hoje eu vejo seu sofrimento, mas nada posso fazer, pois o meu peito agora aquece alguém melhor que você. Você virou saudade, Simón Emiliano Eduardo! Simón Emiliano Eduardo!